Uma das grandes dúvidas dos nossos alunos aqui na MySpring Intercâmbio é em relação à empregabilidade. Onde vou trabalhar ao longo do meu intercâmbio? Então, no vídeo de hoje, eu compilei várias dicas super importantes pra você que tá aí se preparando pra fazer seu intercâmbio, conseguir passar por essa adaptação e conseguir um bom emprego aqui no Canadá. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Nath Fernandes, consultora aqui na MySpring Intercâmbio. E nesse vídeo eu vou entregar pra vocês várias dicas valiosas para conseguirem o primeiro emprego assim que chegar aqui no Canadá. Muitos alunos que vêm pro Canadá, às vezes, nunca trabalharam no Brasil e também nunca saíram do país. Então, quando chegam aqui no Canadá, ficam um pouquinho perdidos, um pouco receosos de como é que vai ser essa experiência. De, de repente, conseguir o primeiro emprego e ir ainda num país diferente, de língua diferente. Então, tem assim uma série de desafios para serem enfrentados. Mas isso é algo bom, não fiquem com medo. O que eu gosto sempre de explicar pros meus clientes, né, pros alunos que estão embarcando, é que a experiência de intercâmbio como um todo, ela é muito desafiadora. Porém, a pessoa que você vai sair do lado de lá, quando você terminar toda essa jornada, vai fazer com que tudo isso valha muito a pena. Não é à toa que muitas pessoas que vão pra outros países, que aprendem a falar outro idioma, quando retornam pro Brasil, já retornam com um currículo, assim, acima de muitas outras pessoas, pela quantidade de habilidades que foram adquiridas com essa experiência internacional. A primeira dica que eu vou dar pra vocês é o seguinte, escolher uma boa escola. Aqui na agência, a gente procura trabalhar com escolas de qualidade, que a gente sabe que tem essa preocupação com a empregabilidade dos estudantes, e que vão promover ao longo do curso, experiências, às vezes, de workshop, pra ensinar esses alunos como fazer um currículo, uma cover letter, participar de uma entrevista, como arrumar o LinkedIn. Então, a gente procura ter no nosso portfólio escolas boas, com bons cursos, que vão proporcionar pra esse estudante uma entrada no mercado de trabalho bem mais tranquila, com todo o preparo que eles precisam. Então, essa é a primeira dica, escolher boas escolas. Segunda dica, nós preferimos sempre trabalhar com escolas que tenham dentro lá da instituição um career services, que basicamente é um departamento que auxilia todos os estudantes a conseguirem o primeiro emprego, que aqui no Canadá, pelas regras do governo, o aluno tem permissão de trabalhar 20 horas durante o período que ele estiver estudando. Nos casos que os alunos estão de férias ou estão no período do estágio, o governo dá mais 20 horas, então o aluno passa a trabalhar uma carga horária de 40 horas semanais. Seja para esse primeiro emprego part-time ou para o estágio, que também é conhecido como co-op, ou durante as férias, os alunos podem contar com esse departamento na busca dessa vaga. E não só isso, o career service também prepara o aluno para uma possível entrevista. Então, por exemplo, se o aluno conseguiu uma entrevista e está inseguro, ele pode ir até o departamento agendar um mock interview, que basicamente é uma entrevista de mentirinha para treinar esse aluno. Então, a pessoa ali da escola vai fazer possíveis perguntas que o empregador vai fazer para esse estudante. Então, é uma oportunidade dele treinar antes de ir para a entrevista. Outra coisa muito bacana é quando as escolas fazem parceria com empresas daqui da cidade, tanto em Toronto, em Vancouver, em Montreal. Aqui é muito comum os colleges e universidades terem parcerias com várias empresas, na área de hotelaria, na área de retail, que é varejo, pontos turísticos, vários pontos turísticos aqui de Toronto, de Vancouver, fazem parcerias com essas instituições para justamente publicar as vagas e conseguir colocar esses alunos para trabalhar. As empresas gostam de fazer isso porque sabem que vão receber estudantes que estão ali sendo preparados pela escola dentro ali da cultura canadense, dos costumes do mercado de trabalho canadense, então eles dão preferência para esses estudantes. E aí entra a questão de a gente escolher boas escolas, porque normalmente as boas escolas se preocupam em ter um bom portfólio de empresas que vão assimilar esses alunos todos os anos com essas vagas de emprego. Inclusive, a gente tem escolas que criam sites onde as empresas postam as vagas apenas para os alunos daquela instituição, e isso é muito legal porque você não fica procurando no mar aberto, você já pega as vagas bem direcionadas ali, direto com essas empresas parceiras. A última dica é fazer networking. Vocês vão ouvir muito essa palavrinha aqui no Canadá. Networking basicamente é rede de relacionamento. Muitas vagas aqui pedem indicação, ou seja, de pessoas que trabalham naquela empresa, ou de pessoas que conhecem alguém do RH e já manda você indicado. O que é isso? É quando você já vem com o famoso QI, quem indica. E onde você vai conseguir esse network? Num primeiro level, com os professores. Quando você é um bom aluno, você está sempre em contato com os professores, você tem uma chance maior de ser indicado por um desses professores para alguma vaga. Principalmente porque aqui no Canadá é muito comum os professores de colégio e também de universidade não ficarem só na carreira acadêmica. Eles normalmente têm um trabalho em alguma empresa, no mundo corporativo. Então é bem comum que professores que trabalham em empresas grandes aqui do Canadá indiquem os seus próprios alunos. Então essa dica é valiosa. Faça amizade com o seu professor, seja um bom aluno, seja proativo na sala de aula, porque com certeza, quando tiver uma vaga, ele vai se lembrar de você. E um outro componente muito importante do networking é você falar onde quer que você vá que você está procurando um emprego. Num bate-papo assim, informal, fala um pouquinho das suas habilidades e comenta com a pessoa. Olha, eu estou procurando emprego, se você souber de alguma coisa, me avisa. Porque assim você vai aumentar muito as suas chances de conseguir boas vacas. E a última dica desse vídeo é, quando chegar, procure selecionar empresas que você realmente gostaria de trabalhar. Eu lembro que no meu primeiro intercâmbio aqui no Canadá, foi um career college e eu tinha muita vontade de trabalhar numa livraria que tem aqui que chama Índigo. E eu lembro que eu fui no departamento de carreira com a vaga na mão. Aí eu falei, olha, eu quero trabalhar nessa empresa. E aí a pessoa me ajudou a arrumar meu LinkedIn, minha covelera, meu resumê. Conclusão, eu trabalhei na Índigo por dois anos e foi assim uma experiência incrível. Enriqueceu demais o meu intercâmbio como um todo. E também a minha experiência como estudante internacional, eu pude aprender muito sobre Canadá. Hoje eu moro aqui, eu vivo aqui há oito anos e com certeza ter trabalhado na Índio, que é uma livraria 100% canadense, me ajudou muito a entender a cultura do país e muito da história do Canadá também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você se interessou e quer iniciar o seu planejamento, a gente tem uma infinidade de cursos em diversas áreas, desde career college, que são os colleges privados, até os cursos de ensino superior, que são os colleges públicos e universidades, com cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. Marca uma consulta com a gente, vai ser um prazer te ajudar nessa jornada. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!